Visite pontos denominados sem entrar em um veículo em uma única partida. Pra completar esse desafio, você tem que visitar pontos denominados. Pontos denominados são pontos onde tem nome, tá? Então, basicamente, eu tô caindo aqui na costa indisposta. Acabei de chegar aqui, já completou 1 de 3 pro meu desafio, tá? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que ir para mais duas cidades que tem nome, tá? Então, se liga só, eu vou ir pra próxima cidade, que no caso vai ser a Mega Cidade, tá? Eu tô indo lá a pé, você não pode pegar nenhum carro, nada, nada de veículo, tá? Pra você tá chegando aqui e completando essa missão. Se você entrar num veículo, cara, vai bugar tudo. Quer dizer, não vai bugar, na verdade, nem vai contar. 2 de 3, agora eu vou ir pra terceira cidade. Já tô aqui na Mega Cidade, agora eu vou lá na Granja Gaiata, tá? Eu tenho que ir lá correndo a pé, então simbora. Bom, tô chegando aqui na Granja Gaiata, só de chegar aqui perto já vai completar ali a missão. 3, 1, completou a missão, espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe a todo mundo que tem uma pena, eu tô sempre ajudando vocês a fazer todos os desafios aqui do Fortnite, tá? Usa o código GabrielGF que eu vou ficar muito feliz, se me ajuda demais, tá? Usa o código GabrielGF na loja, ajudo vocês. Vocês me ajudam de volta usando o código GabrielGF. Agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela, assiste até o final pra me ajudar a recomendação, vídeozinho do canal GabrielGF2. Clica no vídeo da esquerda, assiste até o final. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.